Qual é meus peixes? Caraca, meus peixes, eu tava... Ah, pra quem não sabe o que é meus peixes, pra quem quer saber, tem uma galera que me pergunta por que meus peixes. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo que surgiu o Fala Meus Peixes. Tá bom? Então de uma vez por todas, parem de me perguntar por que que eu falo meus peixes. Assista o vídeo que está na descrição, na descrição desse vídeo tem um link, você clica no link e vai abrir o vídeo que surgiu o Fala Meus Peixes. Tá bom? Então foi por isso que surgiu o Fala Meus Peixes, tá respondido. Aqui no card também apareceu. Ok? Então, meus peixes, eu tava dançando pra caramba até agora aqui, eu tava dançando muito. Porque tipo assim, pra quem não sabe, eu tenho crise de ansiedade e tal. Aí eu... Que cor! Aí eu li na internet, e meu psicólogo também já falou, meu médico já falou, que pra quem tem crise de ansiedade é bom fazer atividade física. Daí eu tava aqui no terraço dançando, mano. Dançando pra caramba, tô todo suado aqui. E aí, Ninho, desce! Daqui a pouco o Andy vai vir aqui. Daqui a pouco eu não vejo o André, mano. O André tá sumido. Aí daqui a pouco ele vai aparecer aqui. A gente vai dar uma voltinha. De quinta-feira. Cadê Paulinha? 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 A Paulinha, acho que tá lá na casa da minha mãezinha. Paulinha tá na casa da minha mãezinha. É irmão. Ai, cresceu, né? Daqui a pouco o André vai vir aí. A gente vai dar um pulinho lá no barzinho que a gente costuma ir. Daora! Daora, né, brother? Daora! Saudade do André. Tampouco eu não vejo. Essa garrafinha aqui é de água, que eu bebo sempre. Como água é bom, Jesus, saudade do! O que foi? Desculpa, eu gosto de água. Você gosta da sua mãe? Você gosta do seu pai? Você gosta do seu cachorro? Eu, Luan Novich, gosto de água. Rapaz, eu vou achando que eu... Oi! O que foi? Nada, eu tô filosofando aqui com a câmera. Ah, teve uma menina no Instagram, num vídeo aí, passou. Luan, todo vídeo do VDC, você começa pingando colírio. Isso me irrita. Então, pra você, menina que comentou que quando eu pingo o colírio te irrita... Aqui, ó. Vou pingar o colírio. Ó. Viu? É sério, galera. Isso que eu tô falando é de verdade. Teve uma menina que comentou num vídeo meu... Pra eu parar de pingar colírio, que ela fica com raiva quando eu pingo o colírio. Poxa, mas que tipo de pessoa sentir raiva e fica bolada, pra não dizer o puto da vida, que eu pingo o colírio. Eu achei isso como... Comentário de hater, né, gente? Isso não é seguidor de fã, né? Isso é gente que vê o vídeo pra botar defeito, tá ligado? A menina é boladona comigo porque eu pingo o colírio no vídeo. Oxe, como assim, gente? Enfim. Como é que vocês estão, meus peixes? Meus peixes não, meus cachorros. Hoje é dia dos filhos. Deixa eu dar um abraço pra minha mãe, que hoje é dia dos filhos. Mãe? Tranquei, pô. É, eu não escutei mais ainda não. Eu tava dançando, hoje é dia dos filhos, né? É. E eu fechei. Gente, vamos começar. Gente, nós vamos começar o vlog, que eu descobri as tu... Tá lá, lá. Eu abri o documento, vou te gravar direito, então hoje eu vou gravar direito pra vocês. Vou ficar aqui tomando conta da câmera pra tentar gravar tudo pra vocês. Ah, olha, a gestante já está aqui pirando. Ah, a gestante já quer comprar, ó. A gente pirou, olha que foi. Babaduzinhos, pindos. Olha que cor, olha que coisa. Ah, olha esse joveminho, que lindo. Ah, eu tive um vizinho. Tio, eu tive um vizinho. É um unicórnio, como vem? Ai, então, vamos lá. Gente, eu tô custando tempo aqui. É, a gente fez o vlog quando veio comprar as coisas de São Miguel. E aí, a gente tá. Eu olhava um. Olha até um. Quem? 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 Eu não sei. Quem? Quem? Bem, o Miguel não era muito de babá. É. C'est legal pra sair na rua, né? Pra poder botar aqui um chiquezinho. Tipo, vai na casa. Que do dia a dia, cê bota. Fica fofo, bota um body básico. E bota um... Ciminha aqui, pra gente t'encher. Leve um desse, um daquele dali, que é tão lindo também. Ah, é? Ah, assim? Ah, tem as faixas. Leve um babá. É, né? É, cara. Ah, assim. Hum, só irmão. É muito fofo. É, vai tão lindo. Ih, mãe. Esse daqui não tá mais bonito que esse daqui não. Gente, olha só. A gente escolheu. Acho que eu vou bem levar esse em vez desse. Tá, então pra ficar diferente. Olha que lindo, gente. Esse. Esse aqui vai sair na maternidade. Olha esse azul, que lindo. Esse foi a tia Vênus que escolheu. Escolheu. E a Manu escolheu um, hein, também. Olha esse peito. Qual que a Manu escolheu? Qual que você escolheu, Manu? Acho que foi o preto. Foi qual? O preto? Foi o preto. O preto também super chique que a Manu escolheu. Azul. Ah, e agora? Ou esse ou esse, gente? Qual? Deixa eu ver. Legal, né? Ai, esse aqui tá chique e não tá vendo. Ai, eu acho que... Mas esse é igual o que a tia Vênus escolheu. Ai, meu Deus. Leva esse. Ou leva esse. Leva esse. Ô, Céu. Família aqui é complicada, gente. Tenso. Faz muita mulher, gente. Olha aqui, ó. Eu, Carlinha, mamãe. Tá, gente. Escolher os laços é uma decisão difícil. Tem muitos lacinhos. Tem muitos lacinhos. Ainda falta a touquinha. Ainda falta a touquinha, gente. Ainda falta a touquinha, gente. Cada touquinha mais do que a outra. A touquinha a gente pode ver em outro lugar. Tá, vamos ver a touquinha em outro lugar. Então vamos pagar aí os lacinhos, gente. Eu tinha um igual a esse também. Ai, meu Deus. A Lavínia vai ser uma... Você vê via de lacinhos na cabeça, tá? Eu tinha um igual a esse, só que mais claro. Ai, gente. Esses laços tão lindos. Manu, eu vou comprar um desse pra você. Você usa? Eu tenho só, ela nasce cabelotona. Olha pra cá, mostra. Olha que coisa mais bonita, gente. As loucas do vestido. Vamos ver. Gente, eu tô tão linda. Mais eu acho que... Ah, essa que eu te mostrei. Dali. Oh. É do paradis. Se quiser M, daqui, daqui. É. É. É isso, é isso. Aí eu acho sorti. Olha, o G. Olha esse. Eu gostei muito dessa estampinha. Eu gostei muito dessa girafinha. É. Muito linda. Olha, G, segura. É isso. Gente, tá muito difícil gravar, porque tá muito cheio, mas eu vou gravar. Mais um pouquinho mais um pouco. A gente tá escolhendo aqueles vestidinhos lindos. 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 Muito amour. Tu só pensa nas calcinhas da tua neta, deixa ela com a pula de tu fora. Não. Não. A calcinha da minha neta. Ah, e olha esse, gente. Tá lento também. De abacaxi com rosa, gente. Não, eu amei esse da girafinha, mas tem um rossarote preto. É, o que a Bárbara escolheu. Vai ficar muito bonita. Ficaria lindo. A gente tá muito apaixonada. A Vênus acha que quer fazer uma Mariana, galera. Ai, não. Eu penso um pouco no Miguel de Camilla. Tadinho do Miguel. Tão bonzinho. Não dá nem trabalho, gente. É uma criança muito boa. Pode ser que já dei um o quê? Ah, mas essa é uma estopa muito forte. Não, do tamanho. Ah, tá. E aqui, você sente o formigueiro. Oh, meu Deus. Olha o formigueiro. Tá bravo, gente. Esse aqui é o meu modelo, só que eu falei. E aí tem o G, G, G. Esse aqui é o GG e esse aqui é o GG pequeno. Daqui a pouco a gente volta, peraí. A gente viu um estande, mas é a coisa mais linda. Onde é esse conjuntinho que a gente montou? Tem até de unicórdia. Gente, não tem noção, a Lavina é que esse conjuntinho de abacaxi... Eu vou matar ela, gente. Totalmente peruinha. Olha essas calcinhas, gente. Olha isso aqui da Manoela. Olha isso aqui. O hambúrguer, batata e a casquinha do McDonald's. Era pra Manu quando era pequenininha. Manu tinha essas coisas fofas. A Manuela amou isso? Gente, é cada roupa ali dentro. Pode enlouquecer. Tensa, tensa, querendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, eu tô assim, as almas estão mortas. Olha, olha a senhora. Não é, você arrumou? Fica de jeito que você tá. Ai, meu pai, a irmã desistiu. Estamos muito cansadas. A gestante mesmo não tá cansada, gente. Estamos mortas. Agora esse pai vai-me embora e vamos comer, porque ela lá deve tá chutando ali a barreira da irmã. Estou muito cansada. Muito. Estou aguentando. Vamos, irmãzinha. Vamos. Estou morta. Vamos olhar ela lá de cima para baixo. Ai, meu Deus. Estou muito cansada. Vamos papar agora, gente. Por favor. Vamos papar. Vamos papar. O velho. O cão moruga. Não tava falando era isso. A irmã ganhou um monte de coisa da velho que vai emprestar para ela. Cabelos. Muitas coisas lindas. Olha aí. Vamos lá, gente. A gente já tá indo embora. Acabamos. Estamos aqui arrasadas. A velhote só sabe reclamar. Quer ir no carrinho. Para de reclamar, velho. Ela queria ir naquele carrinho ali, gente. Só ela. Ela nem gestante é. Aí agora a gente vai pagar o estacionamento. A gente vai no McDonald's porque nós merecemos. Porque a Lavina acabou com as nossas estruturas. Ah, acabou. Lavina botou Tia Vênus pra levar as bolsas. Espere que... Tati, a Carla tá remando já. Cô? 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 O que você achou da feira? Eu amei! Ai, eu amei. Se eu pudesse, gente, eu compraria assim milhões de coisas mais. Porém, eu voltaria amanhã de novo. Na飯 data nãoberryésus. Não tinha dinheiro pra comprar tudo isso tudo. Eu comprei tanta coisa boa. Ai, guerreiro, eu sei que você conseguiu fazer não vou des настоящiger. Está deixando säga na meta? Vai lá? Ai, beijinho. Vai lá, você. Tá bom sim, eu entro à. Tive até pesado. Ai, cara. Não aguento, gente. A irmã me explica A vovô carregando as bolsas Ninguém conhece isso Espero que a Lavínia, quando for mais velha, veja esse vídeo Enquanto eu tô cansada Muito cansada Todos nós, na verdade Espero que a Lavínia veja esse vídeo E veja como todos nós Muito cansada Mamãe quase morrendo, tadinha Gente, já cheguei em casa, a gente passou no Mcdonald's Pra comer Isso, gêmea Sabe qual de você Só quer a sua cama? Cara, a gente saiu de casa Era uma e meia São nove e quarenta e sete A hora que eu já tô sentada aqui Na minha cama, vou guardar a roupa Tomar um banho e deitar Porque eu tô morta com farofa Tava muito cheia a feira Muito cheia mesmo, tava dando nervoso Não gosto muito de contar muito lotada Assim não E aí foi isso Agora o enxoval da Lavínia tá Completinho Tá tudo pronto, só falta comprar os macacões Que a gente não achou lá E a minha irmã vai vir em outro lugar Mas cheirando isso, tá tudo, tudo, tudo realmente pronto Agora vem o chá dela No final do mês Que eu vou gravar pra vocês também Gravar a ornamentação Eu acho que semana que vem Ou essa Eu vou gravar como fazer o cacho de nuvem Pra poder fazer um teste E vou gravar pra vocês Pra ver se vai dar certo Pra o chá dela Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado É um vlog curtinho É veda Não pode ser muito longo Então curta o nosso dia Deixa aquele like bacana Compartilha com a galera E se Você caiu de paraquedas aqui Se inscreva no nosso canal É a nossa rotina Nosso dia a dia Temos tag Temos receita Enfim É isso Um beijo E até a próxima Amar Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça